Um museu Chama Children's Discovery Museum Meu pai me mostrou um museu É um museu da criança Tem muitas coisas divertidas Muitonas Oi gente, hoje a gente tá indo Num Children's Museum, hoje é feriado Segunda-feira, dá oi filhota Lulu, tá gostando filha? Você quer tirar o casaco? Don't you know That I just wanna be with you Oh, oh Oh, oh Oh, I can't get enough, get enough Don't ever let me be away from you I'm gonna hold you tight, hold you tight Cause you're the only thing that I can't lose I never needed you to give me things I never needed you to give me things Bota sua mãozinha aqui no meio, filha Vamos ver como é que fica a sua mão Ai Olha ele do outro lado, olha ele do outro lado Lá, baixei a cara Ah, you wanna see another game? Ah, que máximo Que máximo Vai vira lá, vai lá Vai lá, fica lá, vai Luiz, olha o rosto de papai aqui, ó Fica olhando aqui, fica olhando aqui, ó Fica olhando, filha Olha, olha filha, vai Vai Uau, que massa Vai, Lulu Gente, o Lulu ficou certinho Vai Deixa eu tomar café com você? Sim Sim! Quer construir um castelo comigo? Música Pega uma bolinha lá do outro lado, ó. Você pega ali, ó. Tem uma lá do outro lado, ó. Aí você tem que botar em pezinha. Vai! Ai, eu quero fazer! Quer ver? Tem um segredo, mãe. Qual é? É a maneira como você coloca ela. Se você pegar assim, não tem estabilidade. Se você pegar no centro e deixar ela rodar na sua mão, assim, ó. Ahn... Aí ela vai. Me dá uma pra tentar. Mas deixa ela rodar, ó. Quando ela estiver estável, você larga. Aí você larga, ó, ó, ó. Pode. Ah, entendi. Ó, você segura no meio. Espera ela rodar. Espera ela ficar estável. Quando ela estiver, você solta. Uuuuh! Só pode soltar quando ela estiver retinha, Lundo. Vai, solta! Ah, não, vai. Lundo, tem que deixar bem soltinha na sua mão. É, bem soltinha na sua mão. Pra ela gerar bem, ó. Pra ela gerar bem, ó. Não, soltinha assim, ó. Aí, agora solta, filha, solta. Aí, filha! Você conseguiu! E aí, filha! E aí, filha! E aí, filha! Transcrição e Legendas Pedro Negri